sem acidente de trânsito, com toda a freeway pela frente, toda, toda ela, estamos indo para o Garota Verão infelizmente a gente não pode nem pensar em participar do Garota Verão, porque a gente já não tem mais 19 anos, né Rodaica? Eu achando que eu ainda, eu pensava, não, mas se eu não vou participar, deixa pro ano que vem né, achando que tava ainda, aí agora a gente se deu conta que tem 30 e poucos mais poucos do que vários, vamos combinar é, mas olha que, tu sabe que às vezes eu penso que eu, de verdade, que eu, eu prefiro acho que, eu prefiro não ficar velha assim, eu prefiro morrer antes não, eu não falo uma bobagem dessa, eu quero ficar bem velhinha, pra viver mais cedo mas é por isso que eu tô te falando, eu quero ficar velhinha que tu consegue se mexer tu já parou pra passar, tu já parou pra passar, tu as velhinhas fazem, cuidadinha assim as velhinhas que são bem cuidadas, que trataram de cuidar da saúde, não usaram o tóxico, não exercitaram o corpo e tudo mais essas velhinhas vivem bem, vivem super bem mas aqui chega uma hora que teu corpo não consegue mais, Rodaiva viajam com as amigas, vão no bingo tá, tudo bem, isso até os 80, depois disso deu 70 e poucos ah, eu, 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 eu acho que a nossa geração vai viver mais tempo, eu acho que a nossa geração já vai quase até 100 anos porque a medicina tá inovando, a medicina tem novidades, as doenças são mais tratáveis, as pessoas podem prevenir hoje, se tu faz um exame elaborado, tu já sabe as tendências que o teu corpo tem, tem alguma deficiência que já trata antes sim, tudo bem, mas tu vejo eu vejo uma semana que vejo tá, mas tu imagina, com 99 anos pensando tua corda, já pensando o que tu vai almoçar olha a coisa boa, olha a coisa boa hoje em dia nós não podemos pensar isso, pra não ficar gorda com 99 anos eu posso comer os pés da mesa já não tenho esse problema, já não fico a tocar nada, que tu é gorda, porque já não tô mais com essa aflição de ai, tem que ser magra, ai, tem que ser isso vou ser saudável, mas posso extrapolar um pouquinho, posso dormir até mais tarde vou curtir meus fris-netos, fris-netos quando tu tem velho, quando tu tem velho, não, quando tu é velho, tu já não tem mais sono, o sono diminui quando tu pode dormir, tu já não consegue mais mas eu acho tudo também, imagina até manhã, 6 e meia da manhã, fazer um choque 6 e meia da manhã, as pessoas tudo dormindo, tu acordou porque tu não tem sono eu acho tudo e outra coisa, internet nós já sabemos mexer nas coisinhas porque hoje em dia a minha avó não saberia mexer nas coisas de internet o que já é uma lástima, porque olha quanta coisa que tu fica ali viajando conhecendo e pelo Google Earth dá pra ir pelo mundo inteiro quando a gente tivesse criança, tu vai entrar dentro do computador eu quero ir a Paris põe a Paris, entendeu toda essa tecnologia, tu vai poder fazer uso é o Tom Cruise naquele filme das coisinhas tudo aqui que nós vamos fazer se bobear, acho que vai ter até com as coletinhas de bom eu quero viver pra ver essas coisas Joaquinha e os de lhe neto também não não quero começar a ver as coisas tudo caindo não mas é que isso ai não vai ter importância mais pra ti as coisas caindo como que não tem importância Rodaica? pergunta pra tua mãe pergunta pra tua mãe se importa pergunta pra tua avó se ela não se importava a minha mãe tem 60 e isso importa mas 60 ainda se importa com 70 tu já ta preocupada mais com saúde do que com corpo tu ta mais preocupada com a saúde porque as tuas pernas já não andam porque tu já ta toda travada se eu tava grávida eu não conseguia levantar da cama mas tu não vai ficar grávida com 80 fica tranquila por isso que eu vou voltar no início da conversa temos que prevenir a nossa velhice pra gente ter uma velhice saudável e poder aproveitar a vida até mais tarde não vamos mais estar trabalhando os filhos já vão estar tudo criado vamos ter neto, bisneto, trisneto pra curtir, não pra cuidar vamos poder viajar vamos fazer uma roupancinha pra fazer uma viagem vai ter internet, a internet vai ser tudo imagina os celulares iphone que você tu tem noção e a gente não sabe mexer ainda por isso pior tá caducando, não consegue não, caduca porque tu previne também a tua mente, o teu cérebro de continuar saudável, pensando e tudo mais prevenção praticar exercício ter uma boa alimentação ver se o corpo tem alguma deficiência tomar vitamina, tudo isso tu vai fazendo e a mental a gente faz o que? também dá pra prevenir a deficiência é muito nova a gente faz o que? leitura, informação treina o cérebro pra não ser retardada alô ai cristo e a brumei inteira pela frente ainda, e o assunto vai render horrones até a próxima tchau 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 tchau